Olá pessoal, tudo bem? Mais uma vez estamos aqui na nossa coluna lá, mitos e verdades sobre a previdência social, ok? É verdade que para ter direito ao salário e maternidade é necessário, após a perda de qualidade, contribuir novamente o período completo de carência, que são 10 contribuições? Mitos ou verdades sobre a previdência social? Bom, vamos à resposta sobre esse tema. Em parte é mito, em parte é verdade. Veja só, agora eu vou tentar resolver para você esse cenário complexo, hein? Vejam vocês, a norma ou as normas que regulamentam o período de recuperação de qualidade de segurado e, consequentemente, a recuperação da carência, ela vem sofrendo alterações contínuas desde 2016. Então, para que eu possa responder uma pergunta como essa, vai depender muito de quando foi o fato gerador. E o fato gerador do salário e maternidade qual é? É o nascimento do bebê. Dependendo de quando o bebê nasceu, vai ser necessário contribuir novamente as 10 contribuições, que é a carência do salário e maternidade. Dependendo de quando ele nasceu, novamente, podem ser 3 contribuições. Dependendo de quando ele nasceu, pode ser 5 contribuições, tá certo? Então, nós vamos ter que pegar a modificação das normas ao longo dos anos e aplicar o fato gerador. Para você que vive hoje, no ano de 2019, nós temos duas informações importantes. De 18 de janeiro de 2019 a 17 de junho de 2019, se o bebê nasceu nesse intervalo, são necessárias 10 contribuições. Os bebês que nasceram após 17 de junho de 2019, ou seja, de 18 para frente, é necessário contribuir 5 vezes, 5 meses. Lembrando, para recuperar a carência, é necessário a primeira competência paga em dia. Se não, não será contado, ok? Então, espero ter ajudado e conto com vocês para o próximo Mitos e Verdades da Previdência Social.